Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, manhã de vencer na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, que o Senhor neste dia venha te abençoar de uma forma toda especial, já quero antecipar ao seu coração que você não chegou até aqui por acaso, não foi uma coincidência, Deus direcionou você nesta manhã para falar com você. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para compartilhar ao teu coração neste dia. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra deste dia, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora. Ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Deixe o seu joinha, deixe o seu like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida será de grandes vitórias. E nos ajude a chegar a meta de 100 mil inscritos em nosso canal, compartilhando este momento de fé com o máximo de pessoas que você puder e convidando-as a se inscrever agora mesmo. Nos ajude a chegar a meta inicial de 100 mil inscritos em nosso canal, que essa corrente de oração de fé venha a crescer cada vez mais, porque palavra mais oração, o resultado é vitória. Vamos meditar na palavra deste dia. Salmos 43, versos 1º em diante. Salmos 44, versos 1º em diante. Salmos 44, versos 1º em diante. envia a tua paz e a tua verdade para que me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos então irei ao altar de Deus do Deus que é a minha grande alegria e com arpa te louvarei ó Deus, Deus meu por que estás abatida ó minha alma por que te perturbas dentro de mim espera em Deus pois ainda o louvarei ele é a salvação da minha face e Deus meu a palavra desta manhã da parte de Deus para a sua vida é espera em Deus está difícil, as lutas têm sido grandes espera em Deus parece que as coisas não estão indo para a frente acalma o seu coração Deus não perdeu o controle da situação espera em Deus estás lutando contra a enfermidade é uma batalha travada porque o médico diz que não tem cura espera em Deus as portas se fecharam para você espera em Deus as dificuldades têm sido grandes as dificuldades têm sido grandes você se sente sem força fraco, fraca se arrastando quase parando não desista espera em Deus ainda que todas as possibilidades estejam te conduzindo a um caminho que parece que não vai ter vitória espera em Deus mesmo fraco espera em Deus desanimado espera em Deus sem força, entristecido, amargurado espera em Deus ele está trabalhando e ele sabe o que está fazendo é preciso confiar no Senhor é preciso ter paciência no momento da turbulência no momento da diversidade no momento da tribulação no momento da angústia e confiar que Deus está agindo ele está operando em seu favor observa que o salmista no verso de número 5 chega a dizer porque estás abatida, ó minha alma porque te perturbas dentro de mim espera em Deus pois ainda o louvarei ele é a salvação da minha face e Deus meu o Deus da Bíblia é o teu Deus e ele o ajudará a ultrapassar as batalhas romper os desafios e ter vitórias sobre eles porque o controle está nas mãos do Senhor vamos orar agora é momento de falar com Deus Senhor meu Deus e meu Pai estamos mais uma vez diante da tua presença mais um dia clamando ao Senhor por todas estas vidas intercedendo pelos teus filhos e as tuas filhas que clamam que confiam no teu poder meu Deus o interceda agora pelo nosso irmão Alfra Marinho pela libertação pelo fortalecimento que a tua presença vem ajudar o teu filho a prosseguir marchando em direção a bênção renovando as forças cortando os laços usa o Pai como instrumento nas tuas mãos para fazer a tua vontade a tua obra para servir o teu reino meu Deus eu intercedo pela Manuela Carvalho e por toda a família entra nesta peleja ó Deus vai dando vitória livramento sustentando com teu braço forte eu intercedo pelo nosso irmão Luiz Carlos Amaltes ó Deus derrama do teu poder da tua presença ajudo o teu filho a vencer todo o mal que tem se levantado contra ele e sua casa eu intercedo pela Cleusa Maria ó Senhor poderoso criador dos céus e da terra ela tem clamado diariamente Senhor clamando buscando a tua presença intercedendo pelo filho Tadeu ó Senhor visita o Tadeu aonde ele estiver agora com teu poder e com a tua glória entra nesta peleja se com teus filhos ó Deus ó Deus eu intercedo pela Adriana Batista eu intercedo pelo José Batista da Silva Senhor liberta transforma com poder e autoridade Senhor eu intercedo por Johnny e Isabel ó Senhor clamamos intercedemos pela Jennifer e Stephanie ó Deus vai curando libertando transformando com poder e autoridade porque nós confiamos no teu propósito e no teu agir a irmã Laíde Joaquina a Maiara o Gabriel toda a família o lar a campo teus anjos Senhor nestes lares dando o vitória aos teus filhos livrando de todo o mal prosperando suprindo todas as necessidades na vida da irmã Rose na vida da Maria da Luz ó soberano Deus na vida da Patrícia entra nestas pelejas ó Deus apresentamos ao Senhor agora todos estes pedidos de oração todas estas vidas que clamam e que buscam porque sabe que o controle e o domínio de tudo está na tuas mãos da vitória Isabela Cruz da vitória Fabiana da vitória Maria José ó Deus ao Genivaldo Senhor é o que nós te pedimos neste dia e ministramos as tuas bênçãos sobre estas vidas agora em o nome do Senhor Jesus Amém e Amém você pode dizer Amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama e não se esqueça que palavra para mais oração o resultado é vitória Amém